Fala tecladista, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alves para mais uma aula, vamos nessa? Hoje a gente vai treinar bastante os dedos com um exercício chamado staccato. A gente vai usar como base o exercício que você já faz quando você inicia o estudo do teclado, um exercício bem simples, que é aquele que você faz na escala de dó. Vem comigo para o teclado. Basicamente quando você faz um exercício na escala de dó, para treinar os dedos, é sempre passado, normalmente os professores passam para você esse exercício aqui. Não é verdade? Começa do dó, dedo 1, dedo 2, dedo 3, passa o dedão por baixo, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, é válido? É, mas existe um exercício que você consegue ter mais precisão, que é o exercício de staccato. O que seria um exercício de staccato? Você vai realmente destacar mais as notas e elevar um pouco mais a sua mão, isso vai te dar muita coordenação e vai te dar muito mais precisão. Olha só, quando você faz esse exercício normal, você embola muito a escala, porque, ó, pega as notinhas tudo uma do lado da outra, fica feio. Com o staccato você consegue destacar. Eu vou fazer um exemplo aqui e já falo para você como é que você vai fazer, ó. Ó aqui, ó. Ó. Você viu que cada notinha teve o seu som perfeitamente, deu para ouvir, teve uma sonoridade muito boa? Então, esse é o staccato. O staccato você vai apenas, ó, bater na nota. Bate e sobe a mão, ó. Bate e sobe a mão. Bate e sobe. Quanto mais você conseguir erguer a sua mão, melhor. Porque você vai ter mais precisão e mais dificuldade na hora de fazer. Quanto mais dificuldade, mais, melhor você vai ficar nesse exercício. Então, ó. Viu como destacou bastante? Agora, como você fazia antes, ó. Embolou tudo. Então, eu recomendo muito que você faça esse exercício de staccato. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Vai agora no nosso canal do YouTube e inscreva-se para receber todas as nossas aulas que vão vir daqui para frente. Eu agradeço muito a sua presença. Até a próxima aula. Tchau, tchau.